Está preocupado com seu filho, pois ele vive no computador, no celular, no tablet, trancado no quarto, não brinca mais. Você está percebendo que ele está engordando, está se tornando uma pessoa mais fraca, tem medo de sair na rua, tem medo de olhar no olho do coleguinha e brincar? Galera, a solução é trazer para cá a Academia Sanda Boxe Chines, horário Sanda Kids, com os melhores profissionais da área da educação física e da área das artes marciais aqui do São Francisco, pessoal. A partir de terça, quinta, sábado, às seis e meia da noite, aqui seu filho vai aprender técnicas de sandar, defesa pessoal, vai aprender a lidar com o próprio corpo, vai perder o medo de andar na rua, vai ter mais confiança, vai baixar aquela gordurinha localizada, vai ganhar resistência cardio e pulmonar, vai desenvolver a concentração para os trabalhos e o estudo na escola, vai se tornar um rapazinho mais forte, um aluno dedicado, vai ganhar disciplina, respeito, humildade, tudo isso, galera, aqui na Academia Sanda Boxe Chinês, olha aí o WhatsApp na tela, vai aprender a lidar com o próprio corpo. Galera, não perde tempo, Sanda Kids está bombando, Academia Sanda Boxe Chinês, nós vamos ao encontro do mais forte. Amém.